Os últimos sete anos, irmãos e irmãs, podemos estar vivendo os últimos sete anos, profetizado por Daniel, nas setenta semanas de Daniel. Vivemos em tempos extraordinários, cheios de mudanças e acontecimentos que sinalizam que grandes eventos estão por vir. A Bíblia contém muitas profecias e passagens que falam sobre os últimos dias antes da volta de Jesus. Muitos estudiosos acreditam que vários sinais descritos nas Escrituras estão se cumprindo hoje, indicando que o retorno de Cristo está próximo. O mundo tem passado por transformações drásticas nas últimas décadas. Batalhas, violência, caos político, instabilidade econômica, desastres naturais e novas doenças têm assolado a humanidade. Além disso, temos visto uma deterioração dos valores morais e falta de verdadeira liderança em todos os níveis da sociedade. Diante desse cenário, é preciso estar vigilantes e buscar discernir os sinais dos tempos à luz das Escrituras. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia ou a hora da volta de Jesus, mas que devemos estar preparados, vivendo em santidade, pureza e fé. Uma das principais profecias para os últimos dias é o surgimento de uma liderança global única, que trará paz e segurança temporárias ao mundo. Esse líder carismático fará acordos de paz, inclusive com Israel, permitindo a reconstrução do templo judaico em Jerusalém. O inimigo hoje está preparando o mundo inteiro para a aparição do anticristo. No entanto, depois de estabelecer seu domínio sobre todas as nações, esse líder sofrerá um atentado fatal, mas milagrosamente voltará à vida, possuído pelo anticristo. Então revelará sua verdadeira natureza perversa, se declarando Deus e exigindo adoração universal. Ele quebrará os acordos feitos com Israel, provocando grande sofrimento, instituirá a marca da besta, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Perseguirá violentamente os cristãos e todos que se recusarem a adorá-lo. Será um período de grande apostasia, engano religioso, caos social e desastres naturais sobre a terra. A Bíblia chama esse período de grande tribulação e diz que se não fossem abreviados aqueles dias, nenhuma carne seria salva. Prezados irmãos e irmãs, graves acontecimentos se aproximam. As escrituras nos alertam sobre ciclos de sete anos que guiam o curso da história humana. Baseando-nos na profecia das 70 semanas de Daniel, Daniel 9, 24 a 27, após 69 semanas, 483 anos, Ocorreu a crucificação de Jesus. Resistam as forças das trevas que já operam neste mundo. Mantenham acesa a chama da esperança, vivendo cada dia como se fosse o último. Porém, no auge de toda essa tribulação, Deus intervirá sobrenaturalmente para livrar e proteger seu povo escolhido, os judeus. Enviará seu filho Jesus para derrotar o anticristo e seus exércitos em uma batalha chamada Armagedon, no vale de Megido, em Israel. Cristo estabelecerá então seu reino milenar na terra, durante o qual reinará em justiça e paz por mil anos. Satanás será preso nesse período e a terra será restaurada à perfeição edênica original. Quanto à igreja, os verdadeiros cristãos fiéis serão arrebatados milagrosamente para encontrarem-se com Cristo nos ares antes que a grande tribulação comece. Estar com Cristo livrará os cristãos da terrível e grande tribulação que virá sobre a terra. Na Bíblia, especificamente no livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus fala sobre a grande tribulação que ocorrerá. Jesus declara, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Nesse versículo, Jesus está enfatizando que a tribulação que virá será sem precedentes, nunca tendo ocorrido nada igual em intensidade ou horror na história da humanidade. Isso é frequentemente interpretado como uma descrição de um evento único e extremamente grave no futuro. A Bíblia fala que nada igual aconteceu e nada igual acontecerá como a grande tribulação que virá sobre aqueles que ficarem. O que parece é que estamos vivendo nos últimos dias antes da volta de Jesus e que o mistério da iniquidade está se manifestando de maneiras cada vez mais visíveis em nossa sociedade. Isso é um grande sinal de que o fim está próximo e que devemos nos preparar espiritualmente para a volta de Cristo. Não existe segurança em simplesmente ter o nome escrito em uma lista de igreja. Devemos ter um relacionamento verdadeiro e profundo com Cristo, produzindo frutos de arrependimento, fé, amor e obediência. Portanto, é urgente vigiarmos e orarmos, buscando a face de Deus e sua direção divina para nossas vidas. Devemos estar prontos, com nossas lâmpadas acesas, aguardando o retorno de nosso noivo, Jesus. A qualquer momento, os mortos em Cristo ressuscitarão e, juntamente com os cristãos vivos, serão arrebatados em nuvens para o encontro glorioso com o Senhor nos ares. Esteja preparado, porque em breve ouviremos a voz do arcanjo e a trombeta de Deus anunciando a volta de Jesus. Que tempo emocionante para estar vivo! Deus está ordenando todas as coisas para a grande finale da história da humanidade, e cumprimento de suas promessas eternas. Jesus voltará em breve como rei dos reis para tomar posse de seu reino e reinar para sempre. Maranata, venha, Senhor Jesus! Vem logo, Senhor! A decisão é sua hoje. Como usará seus dias e anos restantes antes do retorno de Cristo? Entregue totalmente sua vida nas mãos do Senhor e se achegue a Ele com jejum, orações e obediência à sua palavra. Deus quer usá-lo poderosamente nestes últimos dias para alcançar muitos que ainda estão perdidos e cegos espiritualmente. Brilhe intensamente como testemunha fiel de Jesus e espalhe as sementes do Evangelho Eternal enquanto ainda é dia. Meus irmãos, o tempo é curto, as escolhas são urgentes, que a advertência ecoe em suas almas e os conduza a uma vida plena de propósito, verdade e autenticidade. Este é o chamado que faço a vocês hoje. Meus amados irmãos e irmãs, é imperativo que eu compartilhe com vocês uma advertência ainda mais urgente, uma chamada para despertar diante dos sinais inegáveis de que estamos vivendo nos últimos dias. O tempo está se esgotando e a volta do nosso Senhor Jesus Cristo está cada vez mais próxima. Que Deus desperte seu povo para os sinais dos tempos e para a urgência do momento atual. Vivemos numa era sem precedentes. As peças finais estão se encaixando no grande quebra-cabeça profético. Jesus alertou. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Mateus 24, 14 Como discípulos de Cristo, temos o privilégio de cumprir essa profecia e ver a volta gloriosa de nosso Rei e Salvador. Avivai vossas lâmpadas, servas do Senhor. O dia da redenção completa está próximo. Em breve o céu se abrirá e veremos o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória infinitos para buscar a noiva, sua igreja. Aleluia! Vem, Senhor Jesus! Maranata! E não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo compartilhando o que essa mensagem significa para vocês. Vamos construir uma comunidade forte e unida, fortalecendo uns com os outros na fé. Se você ainda não faz parte da família Exibindo Cristo, inscreva-se agora mesmo para receber mais conteúdos edificantes como este. Juntos, vamos seguir na jornada da fé e na preparação para o encontro com o nosso amado Senhor. Não deixem de assistir a este vídeo aqui para entenderem melhor sobre os desafios e mudanças que estamos vivendo nos dias atuais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho